Bom dia meu povo, vamos começar mais uma celebração hoje, pedindo a Deus muitas bênçãos para nossas famílias, nossas casas, para os nossos corações, esperar o povo entrar para nós darmos início a nossa celebração, lembrando que você pode participar como se você estivesse na igreja mesmo, eu sei que às vezes pode parecer estranho, a gente nunca teve o hábito, a não ser as pessoas mais idosas, de participar de uma celebração eucarística pela televisão, agora pela internet, o nosso coração estando em Deus é o que importa neste momento, é o que nós mais precisamos, é viver um dia de cada vez, dar um passo na direção de um novo tempo, de uma nova época, porque eu tenho certeza que tudo isso vai nos transformar profundamente e a oração nos ajuda a avançar muito, nos ajuda a descortinar novos tempos, eu sempre compreendi que a oração é um estado de espírito que nos permite muito discernimento, a oração ela nos coloca em nós, num contato profundo com a nossa verdade e toda vez que nós estamos em nós, nós estamos em Deus, é justamente o que vai falar o Evangelho de hoje, então, tendo a oportunidade de ficar em si, de aprofundar a relação com você, você fica em Deus, você descobre mais a presença de Deus em você e é muito bom porque, estando em nós, na certeza de que estamos em Deus, nós passamos a ser pessoas mais agradáveis, mais corretas, mais justas, mais verdadeiras e deixamos de ser um peso para aqueles que convivem com a gente. Quero acolher a sua intenção, o motivo da sua oração, desejo bom dia a todos que estão entrando e que estão se unindo a nós neste momento, para nós podermos viver este momento de oração, este momento de interiorização. Como sempre faço, vou desativar aqui os comentários para a gente não se dispersar durante a oração e você procure acompanhar, tendo o seu coração sempre aberto àquilo que hoje Deus quer nos falar. Legenda Adriana Zanotto 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 mal e toda vez que eu sou dominado por aquilo que me faz mal, naturalmente eu me torno uma pessoa pesada para os outros, pode observar, existem pessoas que são tão pesadas para elas mesmas, existem pessoas que tem tanta dificuldade com a leveza e elas naturalmente se tornam assim para as outras, é difícil conviver com uma pessoa pesada, a pessoa pesada não, nem ela se suporta, e o que nos torna pesados? Muitas vezes a falta de enfrentamentos, a falta de perdão, faz tanta falta na nossa vida minha gente, de vez em quando a gente parar tudo, olhar-se no espelho, olharmos no espelho e perguntar a nós mesmos, o que está sendo pesado? O que está sendo mais difícil para você hoje? Não daquilo que está de fora, mas daquilo que você precisa conviver em você. É a pergunta que Jesus nos faz o tempo todo quando nos encontra, porque é a mesma que ele fazia quando ele encontrava as pessoas, ele olhava nos olhos daquelas pessoas e perguntava, o que hoje está pesando em você? Aí a gente tem a tentação de dizer, ah, é meu marido, ah, é meu filho. Não, não é essa a resposta, a mais honesta. Toda vez que eu preciso dizer o que está pesando em mim, o mais honesto é excluir todo mundo e pensar aquilo que eu me imponho como forma de peso, aquilo que eu estou causando e que é um desconforto para mim. Ah, eu sou pesado porque, para mim, porque hoje eu não estou em paz com as minhas escolhas. Eu sou pesado para mim porque eu não tenho coragem de mudar o rumo da minha vida. Eu sou pesado para mim porque eu não tenho coragem de dizer algumas verdades que eu já precisaria ter dito ao meu marido há muitos anos. Eu sou pesado para mim porque a minha relação com o meu filho é muito desrespeitosa o tempo todo. E, lamentavelmente, eu preciso reconhecer que eu tive uma boa dose de responsabilidade no resultado de tudo isso. Por isso que é importante você se olhar no espelho e você reconhecer o que está sendo pesado para você. E, ainda que você encontre uma realidade que esteja fora de você, procure dar uns passos atrás nessa reflexão e pensar, tá bom, mas se essa situação que vem de fora está sendo pesada para mim, é porque, de alguma forma, eu, em algum momento, permiti. Dei um passo errado, fiz qualquer coisa e me impus um peso. É isso que precisa ser perdoado, minha gente, diariamente em nós. Mergulhar na nossa alma, fazer as abruções, as purificações que nos reconciliam com a gente. Faça-se um favor, descubra honestamente o que que hoje é pesado para você e tenha coragem de alterar. Se não pode alterar de todo, porque, às vezes, não é da noite para o dia, dê um primeiro passo na alteração disso. A paz a gente constrói com pequenas iniciativas. A paz interior nós construímos mediante pequenas iniciativas. Peçamos perdão ao Senhor por tudo aquilo que hoje é pesado em nós. Por tudo aquilo que hoje é um fardo que está sendo difícil de ser levado. Tudo aquilo que nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, criou o obstáculo, uma indemnizade interior que nos faz ficarem dispostos a quem somos. E hoje acredite que se você tiver coragem de ir olhando nos olhos do espelho, nesse espelho que lhe reflete. Se você tiver coragem de dizer o que que hoje lhe pesa e que você gostaria que fosse perdoado, Deus o faz por você. Deus inicia o processo. Porque o agir de Deus em nós é um agir que nos faz agir. Toda vez que Deus age na nossa vida, Ele nos põe para agir. Ele nos põe para tomar decisões. Ele nos põe para viver enfrentamentos. Ele nos põe para dar passos. Porque ainda que eu tenha que caminhar, mil quilômetros, eu só começo a vencer essa distância dando o primeiro passo. E às vezes o primeiro passo é o mais simples e o mais difícil. É a gente respirar fundo, reconhecer onde foi que nós erramos e pedir perdão a Deus e aquelas pessoas que a nossa consciência tende. Nos pedir que também façamos. Senhor, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Deus Todo-Poderoso, tenha a compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna, amém, e glorifiquemos a Deus também pelas alegrias que Ele nos permite viver. Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, 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 aleluia, glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Louvemos ao Senhor Oremos, este é o momento de colocar as intenções da missa Você aí na sua casa pode dizer Qual é o motivo pelo qual você gostaria de rezar dessa missa? Algum falecido, alguma pessoa amiga que esteja doente Eu quero colocar de maneira muito especial hoje sobre o altar do Senhor Todos os doentes e todos os profissionais da saúde Que estão enfrentando essa pandemia com tanta coragem e com tantos riscos E quero colocar também um casal de amigos Que faz aniversário, a Mariângela que fez ontem, Mariângela Baf E o deles, Baf, lá de Petrópolis Que são grandes amigos, mas que amigos, são minha família, né? Eu posso dizer E tem que quero também, antes de começar, a missa Aline Venturi Uma da Alice, disse que foi aniversário também ontem do Pedro E eu acho que hoje é da Luísa, ou o contrário São os filhos da Aline Quero colocar as atenções de vocês As minhas três mulheres Que participam comigo aqui, a Tânia, a Mariângela e a Treca O Everson vai estar aqui hoje Queremos oferecer também, colocar todas as nossas famílias O Everson que está com a mãe dele, a dona Nurdália Toda a família dele Quero colocar também, de maneira muito especial A minha mãe Por me conceder A graça de ser quem eu sou Uma mulher que sempre me educou Mesmo sem ter estudado para isso Me educou para a verdade Para a coragem Eu sou muito grato por ser filho dela E se hoje eu posso estar neste altar Eu também agradeço A essa mulher que me fez cristão Um dia Deus Todo-Poderoso Dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo Em honra do Cristo ressuscitado Para que a nossa vida corresponda sempre Aos mistérios que recordamos Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias Filipe desceu a uma cidade da Samaria E anunciou-lhes o Cristo As multidões seguiam com atenção Às coisas que Filipe dizia E todos os bunalímias o escutavam Pois viam os milagres que ele fazia De muitos processos saíram os espíritos maus Dando grandes gritos Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados Era grande alegria naquela cidade Os apóstolos que estavam em Jerusalém Souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus E enviaram lá Pedro e João Chegando ali Oraram pelos habitantes da Samaria Para que recebessem o Espírito Santo Porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles Apenas tinham recebido o batismo Em nome do Senhor Jesus Pedro e João Impuseram-lhes as mãos E receberam o Espírito Santo Palavra do Senhor Graças a Deus Salmo instruzorial Aclamai o Senhor Deus a terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Aclamai o Senhor Deus a terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Aclamai o Senhor Deus a terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Dai a Deus a mais sublime louvação Dizei a Deus Como são grandes vossas obras Toda a terra vos adore por despeito E proclame o louvor de vosso nome Vinde ver todas as obras do Senhor Seus prodígios estupendos entre os homens Aclamai o Senhor Deus a terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso O mar mudou em terra firme E passaram pelo rio a pé junto Exultemos de alegria no Senhor Ele domina para sempre com poder Aclamai o Senhor Deus a terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Todos vós que a Deus deveis Todos vós que a Deus deveis vim te escutar Vou contar-vos todo o bem que ele me fez Bendito seja o Senhor Deus que me escutou Não rejeitou minha oração e meu clamor Nem afastou longe de mim o seu amor Aclamai o Senhor Deus a terra inteira Cantai salmos a seu nome glorioso Segunda leitura Leitura da primeira carta de São Pedro Caríssimos Santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo E estáis sempre prontos a dar razão Da vossa esperança a todo aquele que vou pedir Fazei-o, porém, com ansiedão e respeito E com boa consciência Então, se alguma coisa for desdifamados Ficarão com vergonha Aqueles que o trajam o vosso bom procedimento em Cristo Pois será melhor sofrer praticando o bem Se esta for a vontade de Deus Do que praticando o mal Com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas Por causa dos pecados Dos justos pelos injustos Afim de nos conduzir a Deus Sofreu a morte na sua existência humana Mas recebeu nova vida pelo Espírito Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quem me ama realmente guardará a minha palavra E meu Pai o amará E a Ele nós vivemos Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Narrada segundo João Vai acontecer Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Se me amais, guardareis os meus mandamentos E eu rogarei ao Pai E Ele vos dará um outro defensor Para que permaneça sempre convosco O Espírito da verdade Que o mundo não é capaz de receber Porque não vê nem o conhece Vós o conheceis porque Ele permanece junto de vós E estará dentro de vós Não vos deixarei ófãos Eu virei a vós Pouco tempo ainda e o mundo não mais me verá Mas vós me vereis Porque eu vivo e vós vivereis Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai E vós em mim e eu em vós Quem acolheu os meus mandamentos e os observa Esse me ama Ora, quem me ama será amado por meu Pai E eu o amarei E me manifestarei a ele Palavra da nossa salvação Que as palavras do Santo Evangelho E a luz dos nossos caras Nós vamos fazer aquela pausazinha Para a gente começar a ouvir Já com o tempo sem preocupação Então você vai me prometer Que não vai me abandonar Que nós vamos continuar aqui Com a nossa celebração E você volta comigo Com a nossa celebração E você vai me abandonar Você vai me abandonar Obrigado.